Amor Foi a boca o tigapa me pro mero gás E foi a boca o falanco magumiste Minha família é escondido, de desconsino Tudo era mar de rosas De repente tudo mudou O nosso amor foi se estravou Dói saber que era mentira Eu sei que feito replay Só que dessa vez eu passo Já deu o que tinha que dar Todo mundo disse que não vale a pena essa relação Mancada ao ouvido Babia de fé contena nos luz Mami me desiste já Nunca precisa desce Pude vai, pude vai Mami me desiste já Nunca precisa desce Pude vai, pude vai Eu sei que nós traçamos vários planos E há pouco tempo destruiu tudo o que nós já passamos Mas eu te amei Nunca neguei meus sentimentos Queria que dessemos certo em mim tudo Tudo isso, magoa por dentro Mas quero te dizer que penso sempre em ti De manhã eu acordaria ao dormir Me ensina demais, vai te lutar Para a mão, a pipoca, diga-te se não a pedir Mas se não dá, não dá Vamos me deixar Resistir de não tratar Não consigo continuar Eu quero te ver se foi minha alegria Se foi minha alegria Não te vou mentir Doide demais Eu te denei com socorro Desculpa Mas não vou voltar atrás Nunca valorizar Aquilo que eu notei Pude sair e acabar e vai e vão Não esperava mais de bom Não esperava mais Babia mudando aquilo comigo O bom não construiu Não esperava mais de bom Não esperava mais Mami me desiste já Nunca precisa desce Pude vai, pude vai Mami me desiste já Nunca precisa desce Pude vai, pude vai Tá doer Inade Tá doer Inade Tá doer Inade Inade Tá doer Inade 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 Inade